Olá, meu nome é Adriano de Oliveira Martins, eu sou coordenador adjunto do curso de pós-graduação em Direito Empresarial e Tributário e estou aqui para convidar você, que é bacharel, advogado, contador, empresário, para conhecer o curso de Direito Empresarial e Tributário, que conta com professores altamente qualificados, tanto na parte acadêmica quanto na parte prática profissional, além de abordar temas extremamente relevantes para o dia a dia profissional e ser considerado um dos melhores nichos de mercado na advocacia. Esse curso é composto de módulos específicos como reestruturação de empresa em crise e expansão de negócio, planejamento tributário e societário como constituição de holdings, assessoria jurídica para startups, além de módulos específicos também como marcas, patentes, franquias, entre outros. Aproveite a oportunidade para se atualizar e crescer profissionalmente. Venha para o Niven. Quem faz o Niven faz a diferença. Legenda Adriana Zanotto